Bom pessoal, vamos lá, eu vou continuar agora nesse vídeo analisando um pouco as contradições de Jesus, tá? Eu vou dividir em duas partes, que eu anotei aqui alguns versículos, mas eu acho que não vai caber tudo muito só Então eu vou analisar aos poucos, talvez eu faça dois vídeos, tá bom? Gostei de alguns comentários, teve um rapaz que comentou aí que ele lembrou aquela passagem de Lucas Que quando Isabel visita Maria, né? Maria visita Isabel, perdão Isabel fala assim pra ela, de onde vem a mãe do meu Senhor? Quer dizer que ela já sabia que Maria era a mãe do Senhor, né? De Jesus, aquele que seria o Messias Aí chega em João, João Batista fala o quê? Eu não o conhecia Quer dizer que em 33 anos a mãe dele não falou pra ele que ele era primo do Messias? Curioso, né pessoal? Outro comentário interessante é aquela passagem de Lucas, né? Que Jesus aos 12 anos, ele foi no templo, ele estava lá ensinando aos doutores da lei, né? Então quer dizer que Jesus desde os 12 anos, ele sabia que tinha aquele escambista lá no templo Nunca se importou Só depois de adulto que ele foi perceber aquilo, foi fazer aquele show Claro que tem os marabalistas também, né? Tem duas passagens aqui na Bíblia que fala que Jesus batizava Tem um rapaz aí dizendo que não tem contradição nenhuma, que era fofoca Fofoca, pessoal Nossa, refutou o vídeo, refutou a contradição Vou excluir meu canal, pessoal Era fofoca Quando a Bíblia fala lá E Jesus estava com seus apóstolos e com eles batizava Era fofoca Nossa, eu que não sei interpretar a Bíblia, pessoal Mas enfim, dê um like aí no vídeo, que vocês estão gostando Ainda estou com dificuldade de fazer vídeo Ainda estou com problemas aqui na energia elétrica Estou uma via sacra Não estou conseguindo nem cortar o cabelo com esse calor Estou sem ventilador Está um inferno aqui Mas vamos lá Então quem puder dá um like aí, que pelo menos vai estar ajudando Em João 10, 30, tem esse famoso versículo Todo mundo conhece Eu e o Pai somos um O que acontece aqui, pessoal? Quando Jesus fala essa frase para os fariseus Olha o que acontece em seguida Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-la Por quê? Por que os judeus apanharam pedras para apedrejá-la? Porque a partir do momento que Jesus fala que ele e o Pai são um Ele está dando a entender, indiretamente, que eles são o mesmo Apesar de um não significar o mesmo, tá? Mas é o que dá a entender, ó Eu e o Pai somos um Quer dizer que é um em unidade Um em essência Um em propósito Enfim O sentido que dá essa frase é como se eles fossem o mesmo Só que na lei dos judeus é blasfêmio alguém se comparar a Deus Então os judeus pegam pedras para apedrejar a Jesus Não é o que está escrito na Bíblia de qualquer um Eu e o Pai somos um E os judeus, outra vez, pegaram pedras para apedrejá-la Beleza Agora vamos ver qual é a defesa de Jesus Jesus então lhes disse Eu vou mostrar inúmeras boas obras vindas do Pai Por qual delas quereis me apedrejar? Bom pessoal, essa defesa de Jesus é estranha Porque ele soltou uma pérola aqui Que vai contra a tradição judaica Vai contra a lei dos judeus Qualquer judeu sabe disso Se eu chegar na sinagoga e falar que eu sou Deus Eu vou sair de lá quebrado Qualquer um sabe disso Então ele solta uma pérola Mas na defesa dele, o que ele fala? Por qual boa obra vocês estão me apedrejando? O que ele está fazendo? Ele está distorcendo a narrativa Ainda que não seja uma história real Mas o que ele está fazendo? Ele está dando a entender que os judeus estão apedrejando ele Por boas obras Se fosse no mundo real, com pessoas comuns O nome disso, pessoal Com todo respeito aos cristãos O nome disso é canalice É o mesmo que, por exemplo, eu chegar na casa do meu vizinho E dar um tiro nele Pá! Deu um tiro no meu vizinho A polícia vem e me prende Ela fala Porra, eu sempre dei cesta básica para o meu vizinho E ajudei ele a pagar dívida Por qual das minhas boas ações vocês estão me prendendo? Gente, dois e dois são quatro Dá para perceber que a polícia não está me prendendo por nenhuma boa ação A polícia está me prendendo porque eu dei um tiro no meu vizinho Nesse exemplo hipotético A mesma coisa Que Jesus sabia que ele não estava sendo apedrejado Por uma boa obra que ele tinha feito Ele estava sendo apedrejado porque ele falou uma blasfêmia Uma heresia para a época Mas viram como a narrativa de Jesus e a defesa dele é um pouco Cristãos, perdoem Mas é um pouco canalha, né? Porque ele está sendo apedrejado por uma coisa E ele distorce a narrativa para demonizar os judeus Por qual obra vocês estão me apedrejando? Fala sério, né pessoal? Aí é uma questão de falta de ética Eu sei que os cristãos vão odiar esse vídeo Mas é o que está escrito aqui no texto Eu não estou analisando fé, religião, crença Quem tem sua fé Tem um monte de canal cristão aí no YouTube Podem seguir Não peço para ninguém seguir meu canal Eu estou fazendo uma exegese de um texto Conforme chegou até nós E conforme chegou até nós É exatamente isso que Jesus faz Ele fica na defensiva E ele acusa os judeus de querer apedrejá-lo por boas obras Porque não tem nada a ver com o texto Mas fica pior ainda Os judeus lhe responderam Não te apedrejamos por causa de uma boa obra Exatamente Mas por uma blasfêmia Quer dizer, tem que explicar isso A gente não está te apedrejando por uma boa obra Procurar um cego, fazer o bem A gente está te apedrejando por baixo Você falou que você e o pai são um Por isso que eles estavam sendo apedrejados Porque sendo apenas homem Tu te fazes Deus Aí Jesus lhe respondeu Não está escrito em vossa lei Eu disse, sois deuses Aqui eu já expliquei para vocês Naquele outro vídeo Que o termo aqui É esse aqui Comprei galetinhas novas hoje Mas a vermelha também é fraquinha Deixa eu ver se ela fica melhor Elor Vou colocar só o sinal maço elétrico aqui Elorim 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 pessoal Significa poderes ou poderosos Aqui no caso é poderosos Jesus está citando um salmo de Davi Todas aquelas pessoas na Bíblia Que Deus dotava de algum poder Eram chamadas de Elorim Por exemplo, juízes de Israel Eles eram Elorim Porque eles tinham poder Autoridade sobre o povo Moisés em Êxodo 4 Em Êxodo 7 Era chamado de Elorim As Bíblias traduzem assim Eu te coloco como Deus Perante o farol É claro que Moisés não era um Deus Mas ele era alguém que ia ter Mais autoridade Mais poder do que o farol Então esse salmo Que Jesus está citando Na verdade Não é sois deuses Na verdade é sois poderosos Que era o poder Que Deus tinha dado ali Para aquelas autoridades Citadas no salmo No caso Davi Que era rei E os seus companheiros Então só essa defesa De Jesus aqui Em todo respeito aos cristãos Ela é estúpida Porque ele não está se baseando Na língua hebraica E nem no aramaico Da época dele Que é parecido Elorim Ele está se baseando no grego Porque aí no grego Vai lá na Septuaginta E traduz Sois deuses Então a partir do momento Que Jesus fala Que está escrito Na vossa lei Sois deuses Como defesa Ele está admitindo Que ele blasfemou Ele está dizendo Que ele é o próprio Deus Os caras vão lá Pegar pedra Para pedrejar E ele fala Peraí Não está escrito Na vossa lei Sois deuses Inclusive eu coloquei Deusas aqui Estou com a Vera Fischer Na cabeça Como uma deusa Você já é moçada Você não diz aqui Sois deuses Então ele está dizendo Que em sua defesa Que a lei dos judeus Diz que é Todo mundo é Deus Sendo que na verdade É uma ignorância Acerca do hebraico E do oramai Você pode Numa tradução Entender assim Agora no original Não cabe na língua hebraica Nem no oramai Dizer que um salmo Diz sois deuses Então Tem um probleminha aí Fora que salmo Não é lei Eu já falei no outro vídeo O autor de João Ele demonstra Uma ignorância enorme Acerca do judeu Qualquer judeu Sabe o que é lei Lei é Torá É os cinco primeiros livros Da bíblia Depois tem os profetas Que é Nevin E os escritos Que é Ketuvim Aí vem aquele acróstico Que a gente chama de Taná Então não é lei Mas ele usa isso Em sua defesa O ações deuses Para dizer que ele é Deus Mas peraí que vai continuar ainda Se ela chama deuses Aqueles aos quais A palavra de Deus Foi dirigida E a escritura Não pode ser anulada Aquele que o pai Consagrou Enviou ao mundo Diz eis blasfema Porque disse Sou filho de Deus Então olha o que Jesus Está dizendo Se a lei fala Que as pessoas são Deus Eu estou blasfemando Porque eu disse Sou filho de Deus Agora eu vou fazer Uma pergunta bem honesta Para vocês Até para os cristãos Do vídeo Aonde aqui que Jesus Falou que era filho de Deus Aonde Porque ele foi acusado De blasfêmia Por quê? Por dizer que ele E o pai eram um O mesmo Ele ainda se defende Com o versículo Deus Aí depois ele fica Na defensiva E ele fala Eu estou blasfemando Porque eu disse Que eu sou filho de Deus Peraí, peraí, peraí Peraí só Foi isso que ele disse Aqui no versículo seguinte No versículo Deixa eu ver No versículo 30 Deixa eu colocar aqui Se não esqueço Vamos tentar entender Jesus comete aqui Dentro da ótica judaica Eu sei que muitas pessoas Até para não ofender ninguém Mas dentro do judaísmo Ele comete uma blasfêmia Ele se compara a Deus Aí a primeira defesa dele É acusar os fariseus De apedrejar ele Para uma boa obra Mentira Nenhum fariseu Estava pegando pedras Para apedrejar Jesus Por boa obra Isso já é uma distorção Que ele fez Olha o caráter Do personagem Que a gente está lidando Aqui na Bíblia Eu sei que os cristãos Não vão gostar Mas é verdade Segundo Ele usa um salmo Que fala que todo mundo É Deus em sua defesa Pode dizer que Ele podia falar Que ele era o mesmo que Deus Aí ele admite Sois Deus Aí depois ele distorce A conversa O que ele faz? Ele acusa ele De estar sendo apedrejado Por dizer que era filho de Deus Mas ele não falou Que era filho de Deus Ele falou que ele era O próprio Deus Aqui ó Tanto que ele citou Um salmo Para respaldar isso Não está escrito Na lei de vocês Sois deuses Aí depois ele muda Sou filho de Deus Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar? A defesa de Jesus É desonesta Porque ele alega Ele está sendo apedrejado Por dizer que era filho de Deus Mas não foi isso Que ele disse Está na Bíblia de qualquer um Ele disse que era o próprio Deus Dizer que é filho de Deus Não é pecado Nenhum judeu Ia apedrejar ele Se ele pude dizer Que é filho de Deus Mas a verdade é essa Ele ignora exatamente O que ele disse E ele faz uma defesa Com todo o respeito Aos cristãos que estão vendo Esse vídeo Desonesta Tá? Esse é o quarto evangelho É o evangelho que diviniza Jesus Quer dizer então Que Deus em pessoa Veio na terra Encarnou do próprio Jesus Para poder mentir E fazer esse tipo de defesa Imagina que você Que está vendo esse vídeo É um juiz Você está lá na Israel Antiga na época de Jesus Vamos usar a imaginação um pouco Você está vendo essa cena Aí Jesus chega para você Você é o juiz Jesus chega para você E fala Eles estão querendo me apedrejar Porque eu disse Que eu era filho de Deus Você aceitaria essa defesa? Sendo bem honesto Você não sabe que Jesus é o Messias Você não tem a fé religiosa Você é só um juiz da época Você ia aceitar essa defesa? Mesmo tendo presenciado Jesus Dito isso? Seja honesto com vocês mesmo Eu não falei que o buraco É mais embaixo? Não é tão simples assim? Mas assim É fofoca pessoal Isso aqui era fofoca dos fariseus Eu fui refutado Eu vou escolher o canal Analisem aí Esse é o primeiro ponto Da defesa de Jesus, tá? Analisem aí E vejam Esquecem que é Jesus Que é o filho de Deus Que é o Messias Vamos analisar como ser humano Tira o nome de Jesus E coloca o nome do seu vizinho Pronto O seu vizinho fala uma besteira Aí na defesa ele disse Que falou outra coisa Você aceitaria essa defesa? O que você pensaria do seu vizinho? Esquece Jesus Vamos falar agora do seu vizinho Você não ia achar Que seu vizinho era um canalha? Estava mentindo? Fala Pô cara Você falou isso daqui Eu vi Está gravado Aí fica meio estranho Né pessoal? Eu ia até citar um exemplo Mas não vou citar Para não provocar as pessoas Não vou citar assim É que nessa semana Na rádio Gaúcha O Bolsonaro falou Que nunca falou embroxável Falou que o Alexandre de Moraes Está gravado gente Todo mundo viu lá no 7 de setembro Embroxável Embroxável Eu nunca falei embroxável É mentira do Alexandre de Moraes Sério? Gente rapaz Na minha época As pessoas tinham um pouco mais de bril Um pouco mais de caráter É o mesmo que a gente está vendo aqui Eu nunca falei que eu sou Deus Eu falei que eu sou filho de Deus Isso é coisa do Xambão E é isso que as pessoas acreditam Tem como divino, inspirado Vamos ver mais uma passagem pessoal Mateus 12, 1 Eu tenho um monte aqui Para mostrar para vocês Esses absurdos Coisa que eu não mostrei Nem na análise crítica Bom, vamos a outra passagem Deixa eu apagar aqui Acho que deu para entender Jesus fala que ele é igual a Deus Depois ele cita um salmo Para confirmar isso Ele acusa os fariseus primeiro De apedrejar ele por boas obras Olha que canalice Ninguém estava apedrejando ele Por boas obras E por fim Ele fala que ele falou Que era filho de Deus Vocês vão me apedrejar Porque eu sou filho de Deus? Porque ele disse que sou filho de Deus? Isso não foi o que ele disse Ele disse que ele e o pai eram Então qual é o nome disso pessoal? Mentira Gostem ou não Perdão aos cristãos Que podem ficar ofendidos com o vídeo Mas aqui nós estamos vendo Jesus mentindo claramente Agora saindo um pouco de João Vamos ver aqui Mateus Na passagem das espigas arrancadas Por esse tempo Jesus passou Num sábado Pelas plantações Primeira pergunta Por que Jesus sendo judeu Ele não guardava o sábado? Qualquer judeu sabe Que no Shabbat Você tem que estar em casa Descansando Com a família E tal Você não tem que estar passeando No sábado O judaísmo é tão rigoroso Que ele tem até o limite De passos que você pode dar No sábado Sabiam disso? Na época de Jesus então Os fariseus eram rigorosíssimos Com a lei Quase todos os judeus Estariam em casa Essa passagem em si Ela já é um pouco absurda Ela coloca Jesus e os apóstolos Passeando no sábado E coloca também os fariseus No sábado Fazendo o sábado Que também deveriam Estar guardando a lei Então só aí você vê Que é uma passagem construída Não é uma história real Os seus discípulos Que estavam com fome Puseram-se a arrancar Espigas e comê-las Beleza Estavam com fome Viram umas espigas e comeram Aqui não fala do que? Pode ser milho, trigo Os fariseus vendo isso Disseram Olha só os teus discípulos A fazer o que não é permitido Fazer no sábado Mas ele respondeu Não lesse o que fez Davi Os seus companheiros Quando tiveram fome Como entrou na casa de Deus E como eles comeram Os pães da preposição Que não era lícito comer Nem a ele Nem aos que estavam com ele Mas exclusivamente do sacerdote Bom, deixa eu falar primeiro aqui Esse primeiro ponto Jesus está falando que Davi Violou A lei Por fome Por fome Realmente Tem uma passagem de Samuel Se vocês quiserem Até falo qualquer As Bíblias geralmente Elas relacionam Quer ver? Bom, primeiro Samuel 21, 3, 7 Quem quiser pode ver Na sua Bíblia Só para escrever aqui Para quem quiser ver Primeiro Samuel 21, 21, 3, 7 Só que tem o seguinte O problema ali de Jesus Não tinha nada a ver com fome A própria Bíblia de Jerusalém Comenta que não era um caso de avareza Porque na tradição judaica Se uma pessoa estiver com fome Ela arrancar algumas espigas Para comer Ainda que não seja ela dona Não é proibido Porque a lei judaica Ela zela pela vida Já falei isso em vários vídeos Então o judeu Ele pode violar a lei Se for uma questão de fome Por exemplo Imagina um judeu Que saiu de Auschwitz Um exemplo hipotético Tá pessoal Desnutrido Passando fome Lá num campo de concentração Se ele batesse numa casa E a pessoa falar Olha, eu só tenho bacon aqui O senhor aceita? O judeu pode aceitar Porque a primeira lei É a vida Então se o judeu Tiver que comer carne de porco Para poder salvar a vida Ele vai comer carne de porco Então aqui o contexto Não tem nada a ver com fome Como Jesus dá a entender O contexto aqui Tem a ver com o sábado Sábado Davi não fez isso aqui No sábado Davi pediu ao sumo sacerdote Se ele podia comer alguns pães Ele e os homens dele O sumo sacerdote permitiu Desde que Eles não tivessem conhecido mulheres Ele falou Se vocês não tiverem dormido com mulheres Eu permito que vocês comam Os pães que são consagrados Aí o próprio sumo sacerdote Deu os pães para ele Porque era uma questão de fome Era algo famélico Agora o que Jesus Estava sendo questionado aqui Não era questão de fome Era questão do sábado O que os fariseus perguntam para ele Por que os seus discípulos Fazem o que não é correto Fazer no sábado 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 Tem nada a ver com fome Essa era a questão Aí qual é a defesa de Jesus Fala não É porque Apesar de ser sábado Nós estamos famintos Não sei o que Ele vai comparar com Davi Que é um contexto de fome Ele fala não Este que Davi fez Porque estava com fome Então Davi não é questão de fome Ele é questão de sábado Isso mostra o que Os fariseus estavam falando De uma coisa E Jesus distorce a narrativa Para falar de outra coisa Que não tem absolutamente Nada a ver Ele podia até ter dado Uma desculpa melhor Falando olha Eu sei que não é permitido Fazer essas coisas no sábado Mas é que a gente estava com fome Mas não Ele usa um exemplo de Davi Que não tem nada a ver com o sábado Vamos ver o que mais diz aqui Ou não leste na lei Que com os seus deveres sabáticos Os sacerdotes do templo Violam o sábado E ficam sem culpa Então aqui mais uma vez Jesus entra em contradição O que são os deveres sabáticos Que eles estão dizendo Por exemplo Se uma circuncisão Que tinha que ser feita Ao oitavo dia Caísse no sábado Afinal ninguém escolhe Quando vai nascer O sacerdote podia fazer A circuncisão no sábado Agora isso não é violar o sábado Como eu falei no outro vídeo Já tinha uma discussão Das escolas rabínicas da época A escola de Hillel E a escola de Shammai Que fazer cura Ou práticas necessárias no sábado Nunca foi proibido Deus não é burro Ele sabe que se você Fica doente no sábado Você pode ser tratado no sábado O médico pode ir lá Quebrar o seu sabá E ir lá tratar o paciente Acudir Porque Deus não é burro Inclusive até hoje em Israel Para quem não sabe Serviços essenciais funcionam Durante o sabá A polícia Médico Bombeiro Porque pode acontecer alguma coisa Imagina se uma casa Pega fogo no sábado Você acha que o judeu Não vai chamar o bombeiro? Ah, deixa queimar Porque hoje é sábado Claro que não, pessoal Tem coisas que você pode fazer no sábado Inclusive curas Então aqui Jesus O próprio Jesus admite isso Só que o contexto aqui Ele está dando a entender Que os sacerdotes Estavam violando o sábado Por fazer essas práticas sabáticas Que não é verdade Primeiro Essas pessoas que ele está falando aqui Eram sacerdotes E os sacerdotes Tem funções específicas Jesus não Uma coisa é você Ajudar um paciente no sábado Apagar o fogo de uma casa no sábado Fazer uma circuncisão Isso Todo mundo podia fazer Agora outra coisa É você sair colhendo espigas no sábado Tem equivalência a isso, pessoal? Pois é Essa é a defesa de Jesus Deixa eu ver o próximo versículo, pessoal Bom, senão eu vou fazer no outro vídeo Um calor aqui ainda, viu, pessoal? Mormaços Ainda dizem que o aquecimento global não existe, né? Tem crente que ainda está me odiando para esse vídeo Bom, pessoal, aqui em João 7, versículo 14 Começa dizendo assim Quando a festa estava pelo meio Jesus subiu ao templo Começou a ensinar Admiravam-se então os judeus Dizendo Como entende ele de letras Sem ter estudado? Interessante, né? Que a percepção deles É que Jesus era analfabeto, né? Ele fala em letrado Mas o que o texto está dizendo aqui inicialmente? Os judeus Se admiravam dele O que é admiração? Você ia ficar feliz por alguém, surpreso, maravilhado Olha, só não é que esse cara fala essas coisas todas Se ele não estudou Então note o contexto Os judeus estavam maravilhados dele Aí Jesus responde Minha doutrina não é minha Daquele que me enviou Se alguém quer cumprir sua vontade Reconhecerá se a minha doutrina é de Deus Ou se fala por mim mesmo Quem fala por si mesmo procura a própria glória Mas aquele que procura a glória De quem enviou é verdadeiro E nele não há impostura Moisés não vos deu a lei No entanto nenhum de vós pratica a lei Uma acusação que ele está fazendo Com as pessoas que estavam admiradas com ele Por que procurais matar-me? Espera aí A multidão não estava admirada com ele? Olha o que ele fala Por que procurais matar-me? Aí a multidão respondeu A multidão Tens um demônio Quem procura te matar? Se ele estava admirado com ele Do nada Jesus solta essa pérola E um de vocês segue a lei Por que vocês querem me matar? Aí a própria multidão fala Esse cara está maluco Ele tem um demônio Quem está querendo te matar aqui? Vocês estão entendendo a loucura? Aí Jesus respondeu Realizei só uma obra E todos vós admirais Moisés vos deu a circuncisão Não sei o que Quer dizer Ninguém estava querendo matar ele Aqui no contexto Então de onde que Jesus tirou isso? E esse contexto aqui Pessoal Eu já vou finalizar o vídeo Ele é idêntico Não sei se eu mostro a outra de Marcos Ou também Tem mais aqui Tem mais coisa Vou mostrar todas então Para finalizar o vídeo É idêntica a de Lucas 4 Lucas 4 Jesus entra numa sinagoga Ele lê um golo do profeta Isaías Aí a multidão da sinagoga Eles ficam admirados com Jesus Não é esse Jesus O filho de José O carpinteiro E tal Não sei o que Aí do nada Jesus vira e fala Com certeza me direis aquele provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Porque se houvessem feito essas obras Na época de não sei quem Não sei quem Teriam se admirado Aí a multidão fica furiosa E tenta jogar Jesus no precipício Agora a pergunta é Por que virá a história muda De admiração Para a fúria Para a ira Todo mundo fica admirado Jesus pega o rolo de Isaías Começa a ler Aí ele fala Com certeza me direis aquele provérbio Médico Cura-te a ti mesmo E aí do nada Vira um quebra-quebra Uma bagunça As pessoas ao ponto De querer empurrar Jesus do tempo Não é esquisito pessoal E tem mais Aqui em João 8,48 Só vamos ler esses dois versículos Aqui eu já vou encerrar o vídeo Espero que estejam gostando Já deem o like aí Mais uma discussão de Jesus Com os judeus Essas discussões maluquinhas Onde eles falam uma coisa E Jesus responde outras Aqui em João 8,48 Os judeus respondem assim Para Jesus Não dizíamos com razão Que essa maritana E tem demônio Aí Jesus fala Não, eu não tenho um demônio E vocês procuram me matar Não sei o que Etc Aí depois eles falaram assim Agora temos certeza De que tem demônio Então só aí você vê Que essa era a percepção Que os judeus tinham de Jesus Na época segundo João Segundo esse autor Porque ele não falava Coisa com coisa As pessoas perguntavam uma coisa Ele respondia outra bem diferente Então as pessoas achavam Que ele era endemoniado E a última prova disso Pessoal Está em Marcos capítulo 3 Vai ser difícil Eu falar aqui nesse vídeo Porque esse versículo aqui de Marcos Ele tem uma distorção na ordem dos versículos Que é o proposital da igreja Mas o fato é Só vou ler esses dois aqui para vocês Eu vou ler primeiro o versículo Que seria primeiro E depois eu vou ler o que viria depois Na ordem cronológica Porque aqui tem uma alteração Que nem aqui Marcos no versículo 30 3.30 Jesus expulso um demônio As pessoas falam que era para o Satanás E aqui no versículo 30 diz assim Isso porque eles diziam Ele está possuído por um espírito impuro Se referindo a Jesus Aí começa uma discussão As pessoas falam para ele da família dele Jesus parece que eu dei que falava da família dele Que ele ficava fora de si Aí ele pergunta aqui Quem é minha mãe e meus irmãos Não sei o que Minhas irmãs e meus irmãos É quem fizer a vontade de Deus Não sei o que Aí vem esse versículo que eles jogaram para trás Que diz assim É o versículo 20 E voltou para casa E de novo a multidão se apinhou De tal modo que eles não podiam se alimentar E quando seus familiares tomaram conhecimento disso Saíram para detê-lo E a família de Jesus saiu para deter Jesus Porque diziam Está fora de si A Bíblia de Jerusalém coloca Ele enlouqueceu Então olha que curioso A própria família dele Nesses momentos de briga E não tinha motivo nenhum para ter a briga Só as pessoas mencionarem a família dele Que Jesus ficava fora do cérebro Não sabemos porquê Os autores não mencionam Ao ponto da família dele ter que prender ele Porque ele estava Fora de si Louco É o mesmo que acontece lá em Lucas Quando eles reconhecem que Jesus é o filho de José Não é esse Jesus Filho de José O carpinteiro Não são seus irmãos Maria, Marta Tiago Não sei mais quem Lá Judas Aí Jesus fica fora de si Fala Com certeza me direis aquele provérbio Médico cura-te a ti mesmo Mas era um ambiente de admiração Que só porque falaram da família dele Virou um ambiente de fúria E esse é o Jesus dos Evangelhos, pessoal Agora vem os marabalismos Eu já vou encerrar aqui o vídeo Vamos ver os marabalismos aí Era um fofoca, Madinho Era fofoca Isso é o que a Bíblia fala Para não ir além do que está escrito, né? Mas logo já vem os marabalismos Mas eu queria ver do primeiro Aquela de João Que é o mais interessante Por que que Jesus na sua resposta Ele é tão desonesto na sua resposta Na sua defesa Primeiro ele fala que os fariseus Iam apedrejar ele por boas obras Depois ele cita o Salmo Dizendo dos deuses Depois ele foge E fala Não Vocês vão me apedrejar Porque eu disse que sou filho de Deus E aí como é que fica? Essa eu queria ver a resposta Dos marabalistas Por que que Jesus mentiu? Ele não disse que era filho de Deus Ele disse que ele era o próprio Deus Eu e o Pai somos um Inclusive é um versículo Usado pelos trinitarianos Para defender a trindade É por isso que eu falei Que se não tiver o Evangelho de João A trindade acaba Tá bom? Quem gostou dá um like aí E tem mais, pessoal A gente está só começando Eu vou falar da trindade No ano que vem Então por enquanto Eu estou só enchendo linguiça Mostrando essas curiosidades Para vocês Mas tem mais Quem gostou dá um like aí no vídeo Deixa eu ajudar a aumentar a atividade O alcance Obrigado aí por ter assistido Paz a todos